Com um investimento de 2,2 milhões, o governo do estado entregou oficialmente nesta sexta-feira obras importantes para quem trafega pelas rodovias da Serra Gaúcha. É um gesto simples, mas a gente tem que cuidar das obras singelas também, para dar oportunidade de satisfação e também de melhor comodidade do transporte da produção, especialmente dos nossos agricultores. Que são um lugar de excelência na produção de frutíferos e que, portanto, precisavam da nossa atenção. Eu posso dizer, com esses quilômetros aqui, nós estamos chegando praticamente a 2.500 quilômetros de estradas recuperadas no Rio Grande do Sul. A inauguração do restauro na ERS-448, em Farroupilha, faz parte do programa Restauro. Já o novo trevo da RSC 453, em Boa Vista do Sul, faz parte de uma ação da empresa gaúcha de rodovias, vinculada à Secretaria dos Transportes. Com gestão, a reversão de um déficit, torná-la efetivamente superavitária e, por isso, poder estar investindo aqui, no termo da Penteba, em duplicações, em roçadas, enfim, estadas em ótimas condições no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas isso não acontece por acaso. Isso acontece que o governador determinou que nós fizéssemos a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Tchau. 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 Tchau.